A história não contada. Vamos falar um pouco do nosso trabalho, viemos ganhando fronteiras na Europa, já estivemos em vários países. Direto de Porto Velho, Rondônia, para o mundo. Portugal. Ok, direcimento do Brasil. Chegava bem pouquinho com você, já. E agora, Dr. Silva. Joga a mão para cima aí. Quem é essa mulher? Todo mundo aí. Quem não está cansado aqui? Joga a mão, se ataca e pula, pula. Sai do céu. Senhoras e senhores, Dr. Silva, diretamente de Porto Velho, Rondônia, na França, em Paris. Quem só que beleza. Eu vou, eu vou, eu vou pegar, tu mi a falecer. Aubânia. Në San Trope. Kadesua Latina. Dr. Silva. E DJ producer. Como eu. Mais eu. Mais eu não volto atrás. Në San Trope. Não posso mais voltar atrás. Inglaterra. Estamos na ilha de Jersey. Aqui na Inglaterra, um lugar maravilhoso. É um espetáculo mesmo. Não posso mais voltar atrás. Por quê? Te amo, mas eu não quero mais. Não, não. Bolívia. Nossa equipe esteve no país da Bolívia. E acompanhou o maior nome do dance nacional. Uma hora e meia de viagem, a gente chegou aqui a um hotel. Você vai ver o surpreendente. Moleque, agora olha o banho de poeira, moça. Olha essa câmera, você vai lá. Vai pra estar onde? Vai pra estar onde? Pega a poeira. Impactante. Olha o tumulto que é a TV. Lolo. O show de Dr. Silva em sua passagem por cidades bolivianas. Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Que fez amor comigo e nem sei quem ela é. Cadê sua latinha? Cadê sua latinha? Levanta pra me ver. Levanta pra me ver. O, 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 a não proibido, o, 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 a noite inteira Você não pode perder esta incrível jornada cheia de aventuras O barco deu uma balançada agora, quase que eu fico, todo dia, ó E Brasil Ele se destacou no cenário das grandes produções do Brasil E hoje é conhecido como cantor e produtor de maior repercussão do dance nacional Você vai ver as músicas Videoclipes O reconhecimento Obrigado, boa chance Tudo isso e muito mais E agora você também pode ter o seu material editado com a máxima qualidade de quem entende do assunto Dr. Silva, simplesmente é fantástico É fantástico